Um comunicado muito importante para você que necessita fazer perícia em crianças e adolescentes até 16 anos de idade. É muito importante que vocês assistam até o fim. Bom, começando aqui com a publicação da portaria DIRBEM de número 1200, publicado no Diário Oficial no dia 12, agora de abril, que altera a portaria de número 982, de fevereiro de 2022, que estabelece regras e procedimentos para o atendimento presencial nas agências da Previdência Social. Então, preste atenção se você vai buscar esse tipo de serviço na agência da Previdência, na sua cidade, na sua região, certo? Através do artigo 1, altera a portaria DIRBEM de número 982, de fevereiro de 2022, publicado no Diário Oficial da União, certo? Artigo 4, parágrafo único, a identificação dos usuários menores de 16 anos de idade poderá ser realizada por meio de certidão de nascimento. Artigo 2, fica revogado os parágrafos 1 e 2 do artigo 4 da portaria 972, de fevereiro de 2022, bem como a portaria 1036, de julho de 2022. Artigo 3, essa portaria entra em vigor no dia 19 de abril de 2024. Portanto, a partir do dia 19 deste mês, as pessoas que não têm identidade nem CPF, têm apenas a certidão de nascimento, poderá obter serviços, como entrada de requerimento ou qualquer outra ação, avaliação social, qualquer outra ação necessária na Agência da Previdência Social. A mãe ou o responsável que tem essa criança, esse adolescente de até 16 anos de idade, poderá estar aptos a fazer qualquer serviço ou participar de qualquer serviço ou a ação necessária ao requerimento de um benefício apenas com a certidão de nascimento desta pessoa. Tá bom? Agora, presta atenção à portaria de número 1059, publicada hoje no Diário Oficial da União, que traz também importante mudança, certo? Publicado hoje, dia 15, a portaria de número 1059, certo? Que dispõe sobre a identificação dos pericianos menor de 16 anos de idade para a realização do exame médico pericial do benefício de prestação continuada BPC à pessoa com deficiência. No artigo 1, na falta de um documento de identificação oficial com foto, deverá ser aceito a certidão de nascimento do periciado menor de 16 anos para a realização de exame médico pericial do BPC de prestação continuada, benefício, prestação continuada BPC, a pessoa com deficiência de que trata a lei 8.742 de setembro de 1993. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, portanto, hoje, Adroaldo da Cunha, portal responsável pela assinatura desta publicação. Então, a partir do dia 19, quem necessitar de qualquer serviço para o seu filho ou adolescente que tem até 16 anos de idade e não tiver identidade ou CPF, pode fazer com a certidão de nascimento, certo? Então, a partir do dia 19 de abril, estará apto a esse tipo de serviço. Já no caso de perícia médica presencial, também, a partir de hoje, poderá fazer a perícia na falta do CPF ou da identidade. Se tiver apenas a certidão de nascimento, poderá fazer perícia médica presencial até 16 anos de idade na falta da identidade do CPF, tá bom? Então, está aí atualizações importantes do INSS para o cidadão ou a cidadão que tem seus filhos, seus adolescentes e que ainda não houve condições de tirar a identidade ou o CPF aí para a identificação dessas pessoas, tá bom? Compartilhe essas informações, pois é muito importante para que vocês possam ter direitos e deveres que é seu e que você tem que saber diante de todas as mudanças junto ao INSS. Um grande abraço e até lá!